Na Nigéria, o exército festejou a retomada das cidades que estavam nas mãos do grupo radical islâmico Boko Haram. Os soldados deitaram ao chão a bandeira negra de Boko Haram e incendiaram-na. A operação militar nigeriana vai continuar. Esta ofensiva militar coincide com a anunciada ligação do grupo radical Boko Haram ao autoproclamado Estado Islâmico. Obrigado.